Considere os seus sonhos específicos, sonhos recorrentes. Se você olhar para eles, em algum lugar você está preso naquele sonho. Mas é claro, quantas vezes, se você olhar para esse sonho recorrente, as pessoas dizem Ah, sim, eu tenho um sonho recorrente. Ah, eu também tenho. Isso vira uma conversa muito leve. Você leva muito superficialmente, não presta muita atenção para ele. Mas ele continua acontecendo, talvez nos últimos 10, 15, 20, 30 anos. E provavelmente ele vai continuar acontecendo até você morrer. Então, nesse momento, é a sua oportunidade de prestar bastante atenção nele. Como eu disse, esse sonho recorrente, se você olhar para ele, ele está presente em cada existência na sua vida. Em cada único pensamento que você tem, do jeito que você vê as coisas, do jeito que você percebe as coisas, do jeito que você responde e interage com as coisas. A fruição dessas interações, esse sonho está presente lá. Ele está recorrendo de novo e de novo. Então, em algum local, em algum momento, ele tem que ser mudado. Em algum momento, você precisa receber uma mensagem dizendo, bom, é isso que está acontecendo. Você está dormindo. Você tem que estar consciente, lúcido. E precisa encontrar o seu poder e a sua habilidade de transformar a mudança. Onde você irá encontrá-lo? Uma possibilidade é no estado desperto. Na dor, é uma outra possibilidade. Muito frequentemente, é o que acontece. As pessoas sentem que estão realmente cansados de experienciar a dor na vida. Eles dizem, então, o que eu posso fazer? Eles acordam. Por causa da dor, eles acordam. Talvez no sonho, é isso que acontece. Você está com tanto medo. Você está fugindo. Você está ameaçado. Você não tem nenhuma outra solução. Aí você acorda no meio da noite. Você não precisa se sentir tão mal para despertar. Você pode despertar antes disso. Então, se você olhar para ele, você vê que eles estão muito conectados. É muito importante ver isso, a conexão. Quando você vê a conexão, então você vê que por meio de sonhos lúcidos, você está tentando estar consciente. Tchau, tchau.